Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, hoje tô com o meu segurança, que tá aqui ó. Quem não conhece ainda, eu acho que a maior parte de vocês conhece, né? Quem é das antigas aqui no canal, viu o Alisson desde quando ele tinha 3 aninhos de idade. E agora tá aqui ó, com 13 anos e mais alto que eu, sacanagem né? Tem 1,72m, o garoto tá com 1,73m mais ou menos. E nós estamos dando um pulinho agora na Cosco, que tá ali ó, levar vocês junto conosco. E depois tem que cortar o cabelo, que tá parecendo um índio gente, sério. O cabelo tá grande, olha o Alisson também, tá parecendo um Playmobil. E aí, como é que estão as coisas Alisson? Na escola tá indo bem? Tá indo bem. Tá indo tranquilo lá? Tem namorada já? Não. Sempre pergunto só pra dar uma zoada nele, fica com vergonha quando eu falo sobre isso. Não tá idade ainda né, quando tiver maior idade, num momento certo, vai ter. Enfim, acabamos de chegar agora na Cosco, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui a parte Liquor Sales. Liquor Sales é a parte onde eles vendem bebida alcoólica. Que eles estão deixando separado, né, a parte de Liquor. São bebidas mais fortes, não é tipo cerveja. Liquor eles vendem coisas mais pesadas mesmo, whisky e outras bebidas assim. Então, a gente vai nessa outra parte, que é na entrada. Que o Alisson tá afim de fazer um lanche. É. Antes a gente partir lá pra cortar o cabelo. Então, vamos passar lá. Não esquecendo que pra entrar tem que ter o cartãozinho da Cosco. E tem a fotinho da gente ali, ó. Pra eles identificassem a gente mesmo. Então. Obrigado. Ô, senhor. Obrigado. Antes não precisava disso. Só que começaram há pouco tempo agora com bastante cuidado. Devido ao que a Cosco eles ganham mais dinheiro. Eu fiz um vídeo esse tempo atrás falando sobre. Eles ganham mais dinheiro com as assinaturas do que com a venda do produto. Então, o que tava acontecendo é que muitas pessoas estavam pegando os produtos, os produtos em um cartão de outros amigos e vindo pra Cosco fazendo compras. Consequentemente, reduzindo a quantidade de novos membros que a empresa acabava tendo. Enfim, vou na parte de comida e já mostro pra vocês quanto é barato. Essa aqui é a parte de comida. Onde aqui tem alguns pratos, mas a gente vê aqui, ó, no computadorzinho. Curte só isso. Cachorro quente mais refrigerante. Um dólar e cinquenta. Uma fatia de pizza mais refrigerante. Um dólar e noventa e nove. A fatia de queijo. Uma de pizza de queijo. Um e noventa e nove. Também salada. Seis nove nove. Isso aqui é uma delícia, ó. Pra quem não conhece ainda. Eu quero tentar. Quer tentar? Aham. É pesado. É frango. Ranch. É bacon. E mais outras coisinhas. É pesadão. É bruto. Parece bom. Então, três e nove nove isso ali. Ou se você for comprar só refrigerante, tá. Sessenta e nove centos. Biscoitinho. Dois quarenta e nove. E esse aqui é um sanduíchezinho mais natural de frango com bacon. Seis e nove. O sorvete tá fora de estoque esse. Mas esses aqui deles é uma delícia, ó. Tá louco. É bom. É. Dois e nove. Dois e quarenta e nove. Uma das outras opções. Pizza completa. Então, o preço aqui é muito bom. E outra, uma curiosidade pra vocês. O hot dog deles, cachorro quente deles, está com o mesmo preço. Desde mil novecentos e oitenta e alguma coisa. Parece que é isso. Então, faz muito tempo que eles nunca mudaram o preço do hot dog mais refrigerante. Prontinho. Já peguei o lanche do Alisson aqui agora. Ele vai experimentar pela primeira vez. E mais o refrigerante. Refrigerante que eu paguei a parte, tá. Ó, ó. Esse coisinho aqui não vem junto com o refrigerante. Então, agora eu vou pegar o refrigerante aqui e escolher uma das opções. Ó, aqui a gente tem a Peps, Peps Diet, Mountain Dew, que eu particularmente não gosto. Acho muito doce. Esse outro aqui que é o que a gente... Eu acho um Mountain Dew. Tu gosta? O que tu queres? Botar um gelinho. Pode ser. Faz tempo que eu não comei. É? Eu lembro quando, nos dois mil e dez, era... Todo mundo gostava de Mountain Dew e Doritos. É. Era o tempo game. Uma beleza vai ficar bem cheinho, né, filha? Aham. Então, vamos pegar um lugar pra gente sentar e ficar de boa. Vamos ver, tá cheio de cadeirinha aqui lá pra frente. O que fique de boa sem estar atrapalhando ninguém. Vamos lá. Achei um lugar. Então, pronto. E vai lá, filha. Agora, talvez, experimentar uma gordice. É, vou assistir bom. Olha como é que é. Deixa eu mostrar aí pro pessoal. Ó, é uma massa. Um queijo por cima. Daí, na parte interna vai estar a parte do recheio. Não chegou na parte do recheio ainda. Mas vale muito a pena, gente. R$3,99. Isso aí pra mim funciona como um almoço. Já tá com gosto bom. Já com gosto bom? Detona, então. Olha só o cabelo do boneco. Tava perguntando agora, pouco pra mim, como é que eu era quando era pequeno. Eu pedi mensagem pra minha... Quer dizer, mandei mensagem pra minha mãe. Pedindo que ela mandasse umas fotos da minha época de criança. Tão esperando. Veio se ela mandou aqui. Se ela mostrou. Mandou, eu já mostro pra vocês também. E aí, eu e o Alisson estamos falando sobre... Porque você não mandou ainda. E eu e o Alisson estamos falando sobre como é que era nos 80. Porque o Alisson nunca viu em 80, né? Eu sou de 86. Então, pra mim, foi a melhor época, gente. Não sei a idade de você que tá assistindo agora. Mas quem viveu anos 80 e 90 foi muito bom. E o Alisson assistiu muitos vídeos sobre. É. Então, ele tem curiosidade também de... De tentar viver aquela vida que é difícil hoje em dia. Mas o que é que eu queria fazer no teu quarto? Espero. Não chato? Eu quero fazer o meu quarto para ser um quarto de irmão mais velho. Sabe aqueles quartos de irmão que... Cheio de pôster. É, de rock e... Muitas coisas legais. Uma coisa que eu fico de boca aberta é com preço de roda aqui nos Estados Unidos. Tipo... Esse modelo de aro aqui, ó. Lindão. Não é esse aqui, tá? Esse aqui é uma roda já maior. Mas essa aqui inicia em 139 dólares a unidade desse aro. E... Se for pegar uma roda maior como essa aqui, eu acredito que vai ser uns 299 dólares cada roda. Nesse modelo aqui. Olha que coisa linda, hein? Esse outro modelo aqui também, ó. Que é bonitão. 139,99. Já esse aqui tá sem preço. Esse aqui, ó. 169,99 cada roda, tá? Vai ter mais uns pneus que você tem que comprar e tal. Mas se vocês quiserem, me comentem aqui que eu gravo um vídeo só com preço de rodas. Numa loja especial de rodas. Então vai de você comentar aí e pedir. Agora então vamos pro carro, vamos lá pro Enes cortar o cabelo. E quem for falar que o Alisson tá perdendo o português... Eu estou. Está, né? Mas você quer só falar em inglês? O que você prefere? Quero falar os dois. Falar os dois? Sim. Mas qual que você acha mais fácil, filho? O inglês ou o português? O inglês. O mais fácil pra você é o inglês? Mas eu quero aprender mais português que inglês. Por quê? Porque eu sou do Brasil. A coisa é... Eu não gosto de ser chamado americano. Tipo, eu quero... Eu não gosto de ser chamado americano. Eu quero que a pessoa saiba que eu sou brasileiro. É que você nasceu no Brasil, né? Tipo, aqui na América, se você... Se você fala pra alguém que você é brasileiro, eles acham legal. Eles gostam. Sim. Tipo, lá na minha escola, quando eu falo pra pessoa que eu sou brasileiro, a pessoa acha legal. É? É? Ahn. E já sofreu preconceito na escola? Que isso? Preconceito? É... Bullying? Por ser brasileiro? Não. Não? Não. Tipo, nada? Nunca falaram assim, ah, você é brasileiro? Em nenhum lugar? Não. É, que bom, né? Tem um monte de gente que pensa que por a gente ser brasileiro, por que eu chego de fora aqui, as pessoas vão tratar a gente mal. Não, só respeita eles e eles respeitam você. Exato. Até me perguntaram já várias vezes isso. E eu nunca sofri também preconceito, gente. Eu tô aqui há mais de 10 anos e nunca sofri preconceito também, sabe? Os que fazem às vezes coisas assim que esquisitas são os próprios brasileiros com os próprios brasileiros, gente. Essa aqui é a parte ruim. Essa é a realidade. Brasileiro que às vezes tem preconceito com o próprio brasileiro. Então, fazer o que, né? Chegando aqui agora em Metro Oeste, olha que lugar lindo esse aqui. Não dá pra você ver direito. Mas isso aqui pra frente dá pra ver um pouquinho, ó. Aqui é um verdão, é lindo demais. Até às vezes as pessoas me perguntam, ó, é legal o Metro Oeste? O Metro Oeste é um local onde tem muito brasileiro. Muito, muito, muito brasileiro. Até o cachorro light em português aqui, no modo de dizer, tá, gente? Mas tem as suas vantagens e suas desvantagens. Eu acho que pra quem tá chegando, se você não tiver filhos em idade escolar, talvez seja uma boa opção, já que as escolas aqui não são uma das melhores opções que são de qualidade de ensino, entendeu? Mas, se você estiver vindo e mesmo assim nos preocupando com tanto com a qualidade do ensino, dá pra viver aqui tranquilo, de boa. A vizinhança é um pouquinho diferente em algumas regiões. Metro Oeste tem umas áreas que são boas e outras áreas que são muito ruins, entendeu? Então, analise bem. Meu ponto de vista de questão positiva, tem mercadinho brasileiro, restaurante brasileiro, tem opções de trabalho com outros brasileiros, alguém que pode às vezes te dar uma cara no próprio trabalho, sabe? Acaba sendo um pouco dessa forma. Mas, também tem aquela questão, né? Onde vai ter muito brasileiro, vai ter aquelas pessoas com jeitinho brasileiro pras coisas, ter as pessoas que fazem, tomam ações com você, pessoas com interesse. E, infelizmente, isso tem, gente, na nossa comunidade. E, aqui, não descarta essa parte, sabe? Então, o Metro Oeste é uma parte boa em partes. É uma parte boa em partes. O Corvetão passando ali e o Alisson olhando também. Um C08. Então, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Eu, Anderson, moraria aqui? Hoje em dia, não. Não moraria aqui. E, se fosse pra... Quando estivesse chegando, talvez. Talvez. O Alisson estava com 3 anos de idade na época que a gente chegou aqui nos Estados Unidos. Não era idade escolar. Então, acho que até aceitaria. Mas, tem uma parte boa de Metro Oeste. Uma parte mais cara. Só que a parte mais cara de Metro Oeste acaba se igualando a partes melhores. Como o Winter Garden, por exemplo. Entendeu? Então, às vezes, não é viável você pagar o valor de Winter Garden pra morar em Metro Oeste. Esse é o problema. Então, por isso que a pessoa tem que analisar muito bem. Mas é aquela. Cada pessoa tem um ponto de vista, sabe? Cada pessoa, às vezes, vai gostar de algo diferente de mim. Tem vários amigos que moram e outros que moraram aqui. Outros que moraram e falavam que odiavam. E outros que moram e dizem. Ah, tá de boa. Não tive problema algum. Então, isso vai depender muito de pessoa pra pessoa. Meio que de sorte. O vento batendo. Eu desliguei o negócio de ruído aqui do microfone. Até depois comentem. Como é que está a qualidade de áudio e de vídeo aqui. Cidade boa. Bom, a gente está chegando no Enes agora. Que é nesse prédio aqui da frente. Vamos ver como é que está. Aqui até tem muitos pais que deixam os filhos nesse local aqui pra cuidar. Que é tipo... Tipo, não. É um daycare. Daycare é um local onde você vaga por dia ou por semana. Pra que eles cuidem dos seus filhos. Tem pessoas, tem clientes. Então, eu não vou mostrar clientes. Você botar o microfone nele e trocar uma ideia rapidinho. Aí, agora sim. Já está aí. Comprimentei o compadre. Está ali com o microfoninho. E aí, Padre? Como é que está? Tudo bem. Graças a Deus. Não era pra gravar hoje. Não fiz nem a barba mesmo. Não dá nada. Bota pelo menos perfume? Bota de perfume. Gente, nos próximos dias eu quero vir aqui gravar um vídeo bem completo com o Enes. Uma entrevista mesmo trocando uma ideia com ele. Falando sobre a experiência dele nos Estados Unidos. As coisas que ele aprendeu. As coisas que fizeram com que ele desse passos atrás. Às vezes pra dar um pulo pra frente. Então, tem muita coisa, né, Enes? Pra poder compartilhar. Muita coisa. Os sustos, né? Os sustos, as decepções. As surpresas, as decepções. Que a gente acaba tendo às vezes de vida. Sim. Então, nos próximos dias aí vai ser o Enes, ó. Então, só acompanhar. Inclusive, se mora aqui, quiser vir conhecer o Enes. Depois eu vou deixar aí embaixo, aqui na descrição desse vídeo também, o endereço. 50% de desconto na sua primeira vez. Aí, ó. Caralho. Você sabia disso, né, compadre? 50%. Até vou falar aqui no Insta agora sobre. 50%. Na primeira vez que a pessoa vem, ela tem 50% de desconto. E nesse vídeo que eu quero gravar contigo também, vamos falar sobre a tua área de atuação. Tá? Então, seguir pra casa agora. Vamos seguindo esse sabadão. E a ideia é essa, fazer vlogs pra vocês, tentar organizar, sair mais de família. Tô ainda reorganizando, como eu falei pra vocês, é uma fase de reorganização. Pra poder estar postando conteúdo diferenciado aí pra vocês só nesse canal. Que eu tinha parado com esse canal por mais de um ano. Tentar, através desse conteúdo, entregar, além de um pouquinho de entretenimento, também um pouquinho de conhecimento com vocês, compartilhando um pouquinho mais da nossa vida. Sendo que, querendo ou não, são 10 anos já dos Estados Unidos. Um pouco mais que isso. E tem bastante a agregar. Na vida de cada um que, às vezes, quer vir pra cá pra poder tentar uma vida nova. Ou até mesmo que já vive aqui e quer ter um pouquinho de informação a mais. Ou simplesmente pra que eles querem se entreter um pouco mais. Espero que vocês estejam realmente gostando desse conteúdo. Até peço que vocês sugiram o que vocês tiverem aí em mente. Algo assim que possa estar somando aqui. Pra que a gente possa estar organizando e gravando pra vocês. Como eu falei, que tem bastante comércio brasileiro. Esse aqui é o mercadinho que tem aqui. Eu acho que é Brasil Market. O dono ali é o Rodrigo, o nome do rapaz. Então, mais um brasileiro empreendendo aqui. Vou mostrar pra vocês como é que é o mercadinho. Vim comprar um pãozinho francês pra depois comer com ovos. Ovos mexidos e pãozinho francês. Fecha que é uma beleza. Firmeza? Então, vamos dar uma olhadinha agora o que é que tem. E aqui é isso. Tem o mercado brasileiro. Tem pizzaria brasileira aqui do lado também. Tem tudo, sabe? Tanto é que a gente já entra no mercado. De primeira, já vejo aqui alguns doces brasileiros. Coxinha, isolis. Nosso guaranazinho. Aí. Então, não se preocupem que as gordices brasileiras têm de penca aqui. Agora, pedi uns pãezinhos. Olha só isso. Isso aqui é uma delícia, gente. Pãozinho doce. Sonho. Vamos lá. Tá aí, gurizada? Dez pães, por favor. Então, olha aí. Carne do estilo brasileiro. Costelinha. Nossa, costelinha temperada. Linguicinha. Tem a parte de pãozinho de queijo também. Picanha. Ó. Isso aqui não pode faltar no churrascão, né? Tá doido. Fala sério. Pãozinho francês aqui tá custando 35 cada um. Lá já no outro mercado, aquele que você abre, lá é 45. Então, aqui é mais barato. Valeu, irmão. Boa tarde. Vamos junto aí, obrigado. Ó. Espeto. Pra quem gosta de fazer churrasco no espetinho. Então, agora já vamos pra casa. Ó, Guaraná. 3,49. 3,49. O 2 litros era bem mais em conta antes. Como subiu muito. Ó, o mercadinho é esse aqui, ó. Brasil. E o legal, como eu falei, ó. Tem esses aí que são o pessoal que também corta cabelo. Lagranja é já hispânico, né? Daí tem Soudier. Soudier você conhece no Brasil muito bem, né? Soudier que tá ali, ó. Daí na frente tem uma pizzaria, que é a pizzaria brasileira que eu gosto demais, que é a Pie Faction. Ó, uma Ferrari lá em cima. Caraca, Ferrarizinha em cima do carro ali também. Então, é uma região que tem muito brasileiro, muito brasileiro. Tem as vantagens e as desvantagens, como eu havia comentado anteriormente. Agora, daqui até em casa, são mais uns 40 minutos de distância. Ou seja, é um pouquinho distante, mas aqui você tem que se acostumar. Tudo é 30 minutos de qualquer lugar, praticamente, aqui. Então, isso até é engraçado. Pessoas vêm passear aqui. Ah, onde é que fica a Disney? 30 minutos aqui. Vai na minha casa. Onde é que fica a Disney? 30 minutos na minha casa. É tudo praticamente 30 minutos. As deslocamentos. A não ser que você esteja num local como nós estamos aqui agora, Metro Oeste. Onde é que é o mercadinho brasileiro? Ah, 10 minutos de casa, tal coisa assim, mais próximo. Então, tem as suas vantagens, como eu tinha citado. Suas vantagens e suas desvantagens. Se fosse para citar qual o melhor ponto de Metro Oeste, eu digo que seria os mercadinhos brasileiros. Tem essas vantagens de alguns comércios brasileiros. E também essa de ter, às vezes, um trabalho com um brasileiro que possa te levar para o trabalho, entendeu? Até que você já tem o idioma e você possa trabalhar, às vezes, para o americano, que muitas vezes vai te pagar mais se você for um bom profissional. Agora, maior desvantagem, qualidade das escolas. Então, as escolas aqui nessa região não são tão boas. E também tem a questão da qualidade da vizinhança. Tem regiões aqui de Metro Oeste que são muito ruins. Muito ruins. Então, vai ter assalto. Raramente. Não vou dizer que não vai ter. Mas raramente vai ter assalto. Mas o ponto mais negativo é pequenos furtos, as pessoas são mal educadas ou até mesmo os de entorpecente. Então, fica aquele cheiro no ambiente. Então, depende da região onde você vai ficar. Mas eu acho que para nós que somos pai e mãe, qualidade da vizinhança e qualidade do ensino é o ponto que mais pega aqui. Como eu falei anteriormente, não esqueça daquele detalhe, tá? Tem regiões de Metro Oeste que são melhores. Porém, o custo é mais alto de moradia. E, consequentemente, esse custo mais alto pode ser que, com esse mesmo valor, você more numa comunidade melhor. Quando eu digo melhor, qualidade de ensino e qualidade de vizinhança. Entendeu? Detalhe. Aqui, praticamente, tudo que é lugar que você vá, vai ter o caminho pedagiado e o não pedagiado. Indo para a minha casa agora, pelo caminho pedagiado, eu vou gastar em torno dos seus 37 minutos de aqui onde nós estamos, até chegar na nossa casa e o caminho não pedagiado, que seria se eu dobrasse à direita ali, ia ser em torno de 55 minutos. Então, quanto vai custar o pedágio que vai me dizer se eu vou pelo caminho de pedágio ou não pelo tempo que eu vou estar economizando. Por exemplo, nesse caminho aqui que eu vou economizar de 55 para 37 minutos, eu vou pagar 1 dólar e 75 só. Então, querendo ou não, acaba sendo muito mais vantajoso pela questão tempo e valor. Valor pequeno e a economia de tempo grande. E tem regiões que eu, às vezes, vou, por exemplo, da minha casa para a Celebration, que dá quase 5 dólares de pedágio, pela diferença de 10 a 15 minutos de pedágio para 100 pedágio. Então, nesse caso, de quase 5 dólares de pedágio somente na ida, é claro que eu prefiro optar em escutar uma musiquinha a mais, fazer uma coisinha a mais e não pagar pelo pedágio e gastar um pouquinho mais de tempo. Finalmente, lar doce lar. Acabamos de chegar. E olha aí, a Luiz está colocando umas decorações na frente de casa, de outono agora. Olha só que legal. Dá um charmezinho a mais, né? Nessa época aí o pessoal começa a decorar com aqueles bonecos de Halloween e tal. e nós aqui, como é cristão, como nós somos cristões ou cristão? Cristãos ou cristões? O que se fala? Depois comentem aí. Eita, o que está acontecendo, meu amor? Um desastre. Eita! Eu sabia que era para ter feito uma xícara maior. O que foi fazer? Fui fazer um bolo de xícara, que a Vicky está me pedindo há dias. Ele sabe, hoje a mãe vai fazer. Eu quero, eu quero. Está um desastre. Eu quero. Você quer também? Eu queria um bolo de xícara e a mamãe foi fazer arte, filha. Eu quero ser mais grande. Você quer ser maior? Eu quero abrir a calumete. A gente já vai abrir a lana, espera aí. Outra aqui está agoniada. Eu acho que já é bom. Jesus amado. Eita! Ainda não está pronto, pelo jeito. Olha isso. Caracas, amor. Ai, ai. Nota 10 para ela. Olha, até as meninas vieram aqui para a parte externa ver o arco-íris. Eu vim pela pista aqui e peguei o arco-íris inteiro. Olha que coisa linda, gente. Está lindo. Coisa linda demais. Para quem não conhece, essa aqui é a minha comadre, Gisele. Ó, Gi, só para te deixar saber, tá? Tu nos próximos dias vai participar do quadro que eu vou iniciar novo no canal de entrevista. Vai ser um bate-papão mesmo o que você aprendeu nesse tempo nos Estados Unidos, as coisas boas, as coisas ruins. Coisas que você vai poder compartilhar com o pessoal. E vai deixar todo mundo hipnotizado. E agora sim, já de banho tomado, cabelo pintado, sim, gente. Eu pinto a gadelha, eu pinto o cabelo. Eu estava cheio de fio branco, a barba não adianta, né? A barba vai parecer sempre os fiozinhos brancos ali, a barba não dá para pintar, vai ficar meio esquisitão. Mas então é isso aí, espero que vocês tenham gostado demais desse vlog aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não deixou, também comente, nem que seja uma vírgula. Conto com vocês. Tamo junto, até o próximo vlog e tchau, tchau. Valeu!